Se der bico, perdeu a partida. Defendeu. Nossa, o Michael de Teixeira de Freitas. Nossa senhora, eu vou até ficar aqui na frente porque são os momentos decisivos, eu não posso perder um lance. E o Michael tá na boca. Agora pouco, o Noel prontinho pra fazer 3x3 acabou pipocando. Agora o Michael tá bem na minha situação, mas ele encaçapando essa bola faz a famosa nega 3x3 e aí eu acho que o jogo ficou ruim. O Michael apertou a tabela ali pra pra tentar a tabela e matou. 25 mil já foi faz tempo, tá? Olha a bola da noite. Olha a bola do Ariel de Brasília. 27 mil ao vivo, vai o Ariel pra conseguir eliminar o Michael de Teixeira. Quase 30 mil pessoas simultâneas, vamos rasgando o like. Ele vai de corte nessa bola 8, se pegar perfeito vai ser uma tacada histórica. Olha a tacada do Ariel! Linda, cara! Pra eliminar o Michael de Teixeira de Freitas! Coragem de frente! Vai acompanhando aqui!